A disputa entre estados está mexendo com a torcida na Arena do Peão em Barretos. Na primeira noite, os peões da equipe de Sergipe tiveram as melhores notas. E o repórter Lucas Bretas acompanhou tudo dessa etapa, além de estar ali com os campeões da etapa de ontem, né, Lucas Sergipe? Além de melhor equipe, teve um peão aí com a melhor nota da noite, é isso? Larissa, boa noite. Está aqui ele, ó. Adriano, bem-vindo. 90 pontos ontem. Melhor peão da noite, Adriano. Sergipe começou com tudo, hein, rapaz? Graças a Deus, ontem foi muito bom. O nosso técnico escalou os bois certos, os peões certos, né, tudo aproveitou. Teve 100% de aproveitamento e eu tive sorte de montar num touro muito bom e aproveitei e ontem teve 90 pontos. Agora você é mineiro, né? É, eu sou de Minas, mas estou na equipe de Sergipe aí e nós estamos lutando pelo estado de Sergipe. E já virou sergipano ou ainda não? Não, ainda não. Só vamos lutar junto. Obrigado, Adriano. Está aqui o Jânio. Jânio, dá para repetir hoje cinco montarias e cinco paradas ou é meio difícil? É expectativa para nós também, graças a Deus, saiu outros animais bons de novo. Eu creio que dá para repetir, está todos os competidores capacitados para isso, está todo mundo tranquilo, consciente no que vai fazer. Ó, e Sergipe é chique, viu? Tem um reserva que compete nos Estados Unidos. Está aquele aqui, ó, o Homem-Aranha, Robson Aragão. Reserva hoje, meu, por quê? Hoje eu estou... O time que está se ganhando não se mexe, né? Então vamos deixar quieto do jeito que está e deixar os meninos fazerem um bom trabalho. Eu vou estar ali torcendo, puxando a corda para eles e dando uma força, um apoio moral. Vamos lá, cowboy! Robson, a tua vida é fora do país, né? Nos Estados Unidos. Por que voltar para cá? Porque Barretos é diferente da competição mesmo? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Barretão é Barretão, né? A gente tem que vir, né? Para poder tentar ganhar a fivela almejada por todos, né? Fivela de campeão de Barretos. Então, viemos aqui para fazer o serviço, né? Vamos montar bem e correr atrás do sonho, né? Quem é que não quer ser campeão do Barretos, me fala? Qualquer cowboy é o sonho de qualquer um. É que nem ser campeão mundial nos Estados Unidos. Valeu! Voltamos ao estúdio com você, Larissa. Obrigada, Lucas. Boa sorte aí para a equipe de Sergipe.